Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal eu estou trazendo Rockstar Life Onde o Godenot vai se tornar um astro do Rock, será que é você capaz? Então bora conferir esse game comigo Primeiramente eu preciso colocar o nome da minha banda galera, como que vai ser? Vai ser o God on Fire man God on Fire é o nome da minha banda Agora nós temos aqui 3 perguntas para responder, se eu escolher não eu vou começar sem bônus ou desvantagem Mas se eu responder essas perguntas eu posso ganhar bônus, então vamos responder Como eu poderia descrever a minha juventude da melhor forma? Vamos ver Das 4 opções a melhor escolha é andava na cidade grande, brincava com outras crianças e se metia em alguns problemas Isso daqui acho que é o básico Como eu poderia me descrever melhor? Ah eu sou, eu acho que criativo talvez né Qual é o meu objetivo? Fama Vamos lá galera, eu quero ser famoso no mundo do Rock Então aqui nós temos já os nossos status, vida, felicidade, criatividade, performance e escrever né Para falar melhor, escrita Aqui está o nosso dinheiro, caramba, começando com 15 mil, já estou começando muito bem né Estamos no ano 0, mês 0, primeira semana Então o que a gente precisa fazer? Treinar Aqui temos as escolhas, então vocês podem ver que é um jogo total de escolhas As escolhas vão mudar o meu futuro, eu posso me tornar famoso, posso me tornar um astro do rock, eu posso me tornar uma pessoa largada no mundo sem nada, sem fama nem nada Tudo vai depender das minhas escolhas, então vamos lá Vamos aqui escrever som ou praticar né, escrever ou praticar Eu posso praticar, eu acho que vai ser bem interessante a gente praticar Nós podemos levar aí umas duas semanas para praticar Ok Um site local está me convidando para uma entrevista Eu aceito? Vamos aceitar porque nossa popularidade vai aumentar Muito obrigado, obrigado pelo convite Nossa popularidade foi para 48 A gente ganhou aqui 7 inscritas e 7 performances Eu preciso ganhar bastante performances porque eu estou percebendo que não está muito bom Aqui tem o nosso record né, a nossa primeira música, a gente não tem nada ainda E o nosso álbum Então para chegar a esse ponto nós precisamos o que? Escrever um som E aí provavelmente vai ter uma chance boa ou ruim Meus amigos estão me convidando para um evento que está acontecendo Eu vou? Vamos Porque isso vai me inspirar Inspirou e agora aumentou a minha escrita Foi para 59 galera Bom, vamos lá então, escrevendo a música Bom, vamos lá O baterista do Prazer Vermelho me convidou para um musical Eu vou? Vamos porque aí aumenta mais um pouco aqui a nossa escrita Ok galera, até então tudo está muito bem Aqui foi o nosso score do que nós escrevemos Está em 78, eu posso simplesmente jogar fora Ou eu posso pegar Eu não sei se está bom ou está ruim Como minha primeira escrita eu vou pegar E como que vai ser o nome agora? Essa música vai se chamar Bilu Bilay Pronto, confirmado O som foi adicionado ao meu catálogo Bom, vamos ver aqui se eu tenho Bilu Bilay Frame Home Studio Vamos lá Aqui está falando que eu não tenho um distribuidor Porque eu não gravei em nenhuma gravadora Eu estou gravando em casa E está perguntando se eu gostaria de procurar por um Mas isso iria levar umas 4 semanas Bom, será que eu dou skip e tento ser uma banda mais indie Tentar ali sozinho? Porque 4 semanas é muito tempo Vou dar skip Aqui temos o nome da música Bilu Bilay Onde foi gravado E aqui não temos distribuidor E quantas cópias eu gostaria de fazer? Vamos lá Uma cópia Nossa, mil cópias já daria todo o meu dinheiro Cara, está muito caro Eu acho que eu ainda não vou gravar não Acho que vou tentar fazer mais dinheiro, galera Porque olha Está caro isso aqui Temos aqui então Um notebook Temos agência de viagem Hum, interessante Temos aqui Algumas coisas que Não, não, eu estou de boa Eu sou um cara Puro, entendeu? Não, eu quero mexer com essas coisas Check-in de reabilitação Está tranquilo Eu não preciso disso Eu sou um cara Puro, já falei Visitando o doutor A gente pode pagar 100 mil Para recuperar a vida 100% Eu estou 95% Mas é muito caro, hein? Aqui temos a loja de roupa Que não posso comprar Mas eu não tenho nenhum Comprar um pôster Quanto seria Eu gostaria de comprar um pôster só Vou comprar Um pôster, galera Podemos procurar um rótulo Para a banda, né? Mas vamos ver Um, dois, três ou quatro Vamos no um aqui Um só Não foi possível encontrar uma gravadora Tudo bem, sem problema Top 100 Aqui temos as top bandas Ok Vamos aqui em discografia Como não temos muita coisa, né? Aqui nós temos as despesas mensais Que é 500 Está tranquilo, está dentro E o retire, né? Olha, você não está trabalhando, né? Olha que interessante Tem um meme aqui ainda Ok, vamos lá, galera Vamos voltar a praticar Porque eu sinto que eu preciso praticar Três semanas agora Para me tornar um astro do rock Ferrou, galera O nosso baterista Decidiu sair da banda E o meu baixista Sugeriu um amigo Para entrar na banda E se eu não aceitar Eu vou ter que fazer uma audição Para encontrar um novo baterista Você aceita um novo amigo na banda? Eu vou perder nove de popularidade Eu tenho 39 de popularidade Eu vou aceitar esse amigo Bom, o amigo entrou na banda E é isso Vamos lá Treinando Uma group Que é uma pessoa que segue as bandas Que eu tive contato Parece que eu tive, sei lá Eu tive uma relação com essa pessoa Ela quer passar uns dias comigo Eu aceito? Bom, vamos lá Vamos ver Aumentou a felicidade, né? Algumas escolhas aumentam a felicidade E estava bom Porque estava difícil aqui E olha só O baterista do Fine Replaces Está me convidando Para um pouco de... Não quero Obrigado, amigo Não é assim que funciona Deixa eu treinar, pelo amor de Deus Quero virar um roqueiro, pô Quero ter uma banda Olha só Nove, galera Performance cinco Eu acho que está na hora De tentar escrever outra música O que vocês acham? Vai ser bem bacana aí Tentar escrever uma outra música Para ver se eu tenho um resultado bom Ó, 63 Então eu não tive muito bom isso aqui, não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou praticar por quatro semanas, mano Eu vou... Ó, sou um mês praticando muito Meu baixista, de repente, decidiu sair da banda Aí o meu baterista Que tinha saído Parece que ele voltou Ele está sugerindo um amigo E se eu não aceitar Eu vou ter que fazer uma audição aí Para encontrar um novo baixista É, mas está incrível isso aqui Eu vou aceitar E vem, amigo, vem Entra aí na banda De novo a Group quer passar alguns dias comigo Tudo bem Vamos lá Eu estou treinando muito, cara Uma revista estudantil local E está me convidando para uma entrevista Vamos aceitar Very good Muito bom Ó, 24 de escrita Eu estou 100% de escrita E 13 de performance Vamos fazer um tour, galera Porque eu acho que está na hora De fazer um tour Vamos fazer um tour nas pubs Porque é onde a gente vai Talvez aí conseguir uma popularidade Quantas semanas eu gostaria de fazer esse tour? Eu vou deixar já no padrão Que é seis E vamos lá Quantos shows por semana eu quero fazer? Bom, eu acho que eu vou escolher Três, talvez Eu acho que vai ser interessante três, galera Ensaios e organizando o seu local Para fazer o tour das pubs Por seis semanas E isso levará duas semanas Eu confirmo? Eu confirmo O Pêndulo parece que quer comprar A minha música Bilu Bilay Quer ter todos os direitos Por 12.400 Como ela é uma música não gravada Eu não poderei usar no futuro para vender Eu aceito? Cara, é uma grana interessante Mas eu acho que Bilu Bilay Ela merece um pouco mais de valor O que vocês acham? Como é a minha primeira música Talvez se eu ganhar mais popularidade Ela vai se tornar uma relíquia Então não aceitarei Porque Bilu Bilay Vai ficar para mim ainda no coração Parece que o jornal local Está me invitando para uma entrevista Vamos aceitar Muito obrigado E vamos lá, galera Fazendo o tour A Red Liquids está querendo comprar O som Bilu Bilay Dos direitos Por 11.200 Está diminuindo O que é isso? Não, eu não vou aceitar Eu não quero pagar Eu não quero que vocês paguem menos Eu quero que vocês paguem mais Nossa escrita está aumentando A performance A criatividade está crescendo Foi a primeira semana Fazendo shows nas pubs E vamos lá, galera Estamos crescendo No show do Rock'n'Roll E a minha vida está caindo um pouco Mas faz parte A popularidade está crescendo Porque a gente tem Boa performance Boa criatividade O guitarrista está nos convidando Para uma festa selvagem Vamos lá Bora Vamos entrar Apesar que a gente está Num tour, né? Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Nós conseguimos Parece que 990 dólares E 41 de popularidade, né? E também a gente acabou ganhando 4 vendendo mercadorias Maravilha, galera Olha só E aqui estão os festivais Que eu fui convidado Para apresentar Todos esses daqui Vão pagar Eu vou aceitar todos, galera Bora aceitar todos Meu Deus, é muito dia Eu saio no meu quarto Nos bastidores E eu dou de cara Com o membro do Spades Lutando com o membro Do Rotten Alphabets E eu conheço O membro do Spades Por muito tempo Você gostaria De entrar nessa luta? Vamos lá Claro, a gente tem que ajudar Um amigo, né? Entrei Eu perdi um pouco de vida? Provavelmente Mas ajudei ele E vamos lá, galera Bora que, ó Os dias estão acabando A gente tá trabalhando A polícia, ela entrou Nos bastidores do evento E está procurando Por algumas drogas Ou coisas ilegais E parece que o meu baterista Entrou em pânico Porque, viu? A polícia entrando no quarto E parece que ele tem Ai, meu Deus Ele tem coisa no seu bolso, cara Você quer engolí-los? Meu Deus Mano, nossa Eu vou ajudar meu baterista Ficando Ah, agora ferrou Eu vou ficar sem bater Agora lasco Bom, ajudei ele Mas eu perdi vida, galera Os dias estão acabando Esse tour aqui Já tá sendo uma loucura, cara Nossa senhora, galera Olha só Esse festival aí De nove semanas Eu ganhei zero de popularidade Ganhei zero também Vendendo qualquer mercadoria Mas Parece que eu bloquei 8.550 Com os festivais E agora eu tô com 18.684 E esta é a vida De Rockstar, galera Esse jogo é bem bacana São escolhas E isso decide Vendem o seu futuro Você viu a banda É uma loucura Acontece coisas bizarras É o jogo com apenas Um desenvolvedor E eu resolvi gravar Porque eu acho interessante Esses jogos de escolhas E com essas escolhas Você vai decidindo O seu futuro Sua popularidade Ainda mais que Tô entrando numa vida De Rockstar Que eu nunca imaginei entrar Então Conta com o seu like Inscreva-se Ativa o sininho Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Tchau